Música Bem, nós estamos aqui no estúdio João Franco, um salão famosérrimo aqui em Guarulhos e essa unidade aqui do Parque Shopping Maia está fazendo o maior sucesso, né Thalita? Thalita é a gerente aqui, tudo bem Thalita? Tudo bem, é verdade, a gente está oferecendo bastante serviços, nós somos um salão bem completo aqui na região oferecemos manicure, cabeleireiro, podologia, estética, dia da noiva, sala da noiva é a coisa mais linda vocês precisam vir conhecer, nós temos estacionamento coberto, que facilita muito para a mulherada hoje em dia, não é verdade? E depois já aproveita, já faz compra aqui no shopping? Já aproveita, já faz compra, já paga a conta, aqui tem banco, é tudo bem otimizado Bem, eu gostaria que você falasse um pouco desse dia da noiva que vocês têm aqui O dia da noiva, assim, a gente sempre explica para os clientes que eles podem montar do jeito que for melhor para cada cliente, né? Mas a sala, a gente tem alguns pacotes, a gente tem furô, massagem, só uns exemplos básicos, né? A unha da noiva, a gente sempre coloca um serviço mais diferenciado, o cabelo, ela tem uma opção de profissionais para poder escolher, maquiagem também e aí fica a critério do cliente E o dia de debutante? Também, as formandas estão vindo, estão adorando os trabalhos, as maquiagens, penteadas, elas podem sair trocadas daqui e ir para o estacionamento VIP, pode contratar o carro que quiser para vir buscar, que a gente consegue dar toda a assessoria Bom, então está aí, um ano de Shopping Maia e o salão foi assim, um casamento, poderia dizer aqui, perfeito Sim, perfeito Salão e o shopping, ó